Meio dia e 40 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal do Almoço e olha só agora o Jefferson Ajeitos, que há pouco falou com a gente aí sobre o presídio de Bento Gonçalves, vai aparecer aqui no telão para falar com a gente sobre um outro assunto. Ele está na primeira escola aprovada para ingressar no modelo de escola cívico-militar aqui no Rio Grande do Sul. Jefferson, conta pra gente aí de que forma a comunidade recebeu a notícia, o que vai acontecer, quais são os próximos passos, o que vai mudar aí nessa escola agora? Olha Cristina, o anúncio oficial dessa escola de Caxias do Sul vai vir mais pra frente ainda, mas já há indicação, é a escola Alexandre Zátera, que fica na Desvio Risso, que é um bairro afastado do centro de Caxias do Sul. De acordo com o Ministério da Educação, militares da reserva vão trabalhar aqui na escola, um militar para cada 90 estudantes, então esta escola aqui deve receber 10 militares, é uma escola grande, tem mais de mil alunos. Segundo o Ministério da Educação, os militares não vão trabalhar em sala de aula, e sim da sala para fora. Eles vão fazer um monitoramento dos estudantes, trabalhar questões relacionadas a valores éticos e morais, essa é a informação do Ministério da Educação. Agora, o que a comunidade escolar está pensando sobre isso? É o que a gente vai saber agora, conversando com representantes, começamos com a professora Cristiane Modena, que é a diretora. Como é que a direção e os professores recebem essa notícia? Boa tarde. Boa tarde. Para nós foi um privilégio muito grande termos recebido essa notícia, isso nos traz bastante esperança de que a gente possa ter dias melhores na nossa educação, que já tem sofrido tantos calejamentos. Então, de fato, para nós é uma esperança de que a gente possa ter dias melhores na educação. Obrigado. Adriana Lopes é mãe e também representante do Círculo de Paz e Mestres, do CPM. Qual é a opinião de vocês? Boa tarde. Eu espero que venha agregar bastante valores para a escola. Precisamos de segurança e educação é sempre muito importante. Ok. Obrigado. E o que é que os estudantes estão pensando sobre isso aí, comentando sobre isso nos corredores, Carolina? Boa tarde. Boa tarde. Bom, grande parte acredita que a escola vai melhorar, que vai melhorar as condições, tanto na segurança quanto no ensino. Alguns estão contra, porque acham que os militares que vão dar aula, que vão estar dentro da sala de aula. Mas, enfim, eu acredito que todos vão, todos estão cientes que isso vai trazer grandes melhorias para a escola. Ok. Muito obrigado a vocês pelas informações. Só reforçando, né, já que a Carolina falou, o Ministério da Educação diz que os militares não vão trabalhar em sala de aula, não vão participar das atividades pedagógicas da escola. A Alexandre Zátera foi escolhida, assim como outras Brasil afora, muito em função do ambiente, que, segundo a própria comunidade escolar, é de muita insegurança. Muitos estudantes têm sido assaltados no caminho da escola para cá nos últimos meses. E também em função do baixo índice da escola no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação. Os oitavos e nonos anos têm tido notas muito baixas. E, viu, Cristina, só para finalizar, ainda de acordo com o Ministério da Educação, esse modelo de escola cívico-militar deve ser implantado em 54 escolas do Brasil até 2020. Tá certo. Muito obrigada por suas informações, Jefferson. O Túlio Lima está bem por dentro dessa questão aí das escolas cívico-militares, Túlio. Eu queria que você desse essas informações que você tem aí para a gente. Já tem alguma outra escola que já foi escolhida aqui no Rio Grande do Sul? Um anúncio feito agora há pouco. A segunda vai ser em Alvorada, Escola Carlos Drummond de Andrade. E depois tem vários municípios que também já estão se cadastrando para receber esse tipo de modelo de escola, que é muito interessante. Onde ela existe, já fora do Rio Grande do Sul, tem fila de pais querendo matricular os filhos. Por quê? São ambientes seguros, como tem PMs, policiais militares, da reserva. E militares também que trabalham lá da sala de aula para fora, eles não são professores. Isso é bem interessante, da sala de aula para fora. Eles organizam as filas, canta aí no Nacional, tem uma série de questões de disciplina, que não tem nas outras escolas, que tem outro tipo de disciplina, mas essa disciplina mais militar, que acontece na escola cívico-militar. Então os pais fazem fila para colocar os filhos nessas escolas. Não é obrigatório, o pai que não quiser pode colocar numa outra escola. Mas já não sei se tem a tela aí com os outros municípios que também já estão credenciados para receber. Olha só, Alvorada já foi anunciada agora há pouco, Escola Carlos Drummond de Andrade, Jaguarão, Santa Maria, Flores da Cunha, Lajado são municípios que estão se habilitando também para esse modelo. E o deputado-tenente-coronel Zucco, que é o autor da lei, que acabou inspirando a lei nacional, ele tem um guia, prefeitos que quiserem se informar sobre como fazer, procura o gabinete do deputado, ele fornece todas as informações para se habilitar para esse modelo. E você é a favor desse tipo de educação? Eu sou a favor das alternativas. Acho que quanto mais alternativas houver à disposição dos pais, eles vão poder escolher uma escola com uma linha, uma escola com outra linha, para os pais que valorizam esse tipo de valor, o valor da disciplina, do patriotismo, tem a opção, que bom. Claro, tá aí. Agora vamos dar de assunto e fazer uma outra pergunta.